Boa tarde meus queridos alunos, Grazi, Samuel, Raíssa, e não esquecer de ninguém, né? Para não poder dizer, ah, o professor esqueceu, né? Da Grazi, da Raíssa, da Estéfani e Samuel. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? A nossa disciplina de Geografia, que já gravou o vídeo, que vocês já conferiram, então se fez que já fizeram as atividades, fizeram as observações, então qualquer coisa que encobre lá no WhatsApp, o professor entende isso, entende aquilo, que eu vou estar explicando para vocês. Então, dando utilidade ao nosso conteúdo, além do vídeo de vocês acompanhando, vamos falar sobre a ONU. ONU, Organização das Nações Unidas. A antecessora da ONU, vamos ver aqui, órgão que decidia a ONU. Sociedade das Nações, a Sociedade das Nações era também conhecida como Liga das Nações. Então, eu acho que vocês já viram falar alguma coisa sobre a ONU. A ONU é um órgão mundial, no qual reúne vários países, né? Se reúne periodicamente, principalmente quando está, o quê? Com o código humanitário, quando tem as questões das questões, a gente vai ver mais detalhadamente aqui à frente. Foi idealizada a partir dos 14 pontos de Wilson. foi criada na sequência da Conferência da Pai do Conselho de Nova em Versalhes, que foram outras conferências que vieram anteriores à ONU. Incapai a evitar a Segunda Guerra Mundial, extingui-se dando lugar à ONU. A ONU, ou as ONU das Nações que eu venci dentro dela, vai servir para quê? Para intermediar uma guerra entre países, para que não houvesse conversar com o país, com o outro, para poder o quê? Paz. Proporcionar a paz entre eles. Então, foi o que aconteceu? A Liga das Nações não conseguiu fazer isso, ou a Segunda Guerra Mundial, então, eles pegaram e extinguíram a Liga das Nações e trouxeram a ONU, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Tinha sede em Genéria, na Suíça, né? Onde é que fica a ONU? Genéria, na Suíça. Vou passar. A criação da ONU. A Organização das Nações Unidas, ONU, foi fundada oficialmente em 24 de outubro de 45, na Conferência de São Francisco da Califórnia, com o segundo, 51 países, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí vocês se perguntam, professor, quem são os principais países? A gente vai ver já, já, mais na frente, que são os principais países que participam da ONU e como ela está dividida. Foi você. Os principais documentos da ONU. A Carta das Nações Unidas, de 1945. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948. Então, isso, quando eu falo isso importante, para poder o quê? Proteger a humanidade, proteger as nações. Então, se você entra na ONU, você tem que seguir as leis da ONU, você não pode falar, ah, eu vou continuar com o país. Não. Tem o quê? Uma conjunção de países, desde esse homem, esses países se reúnem para poder dar um aval daquilo que quer ser feito. Uma guerra. Ah, eu vou interferir nesse país, porque realmente esse país está interferindo na paz mundial. É assim que funciona a ONU. Aí, ele mostra aqui a série da ONU, que é em Nova Iorque. Você tem as bandeiras de todos os países, então, um ONU muito importante mundialmente. ONU. As línguas oficiais que são encontradas na ONU. Árabe, castelhano, chinês, francês, inglês e russo. Professor, mas por que essas línguas são muito utilizadas lá? Porque, se você vê, muitos países são árabes, eles usam muito a linguagem árabe. Já muitos países em decimlês, eles usam muito o inglês. Então, essas línguas são mais relevantes, porque muitos países falam essa língua, então, eles destacaram essas línguas como os principais idiomas utilizados na ONU. Os objetivos da ONU. Medidas consecutivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz. Reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura de paz. Olha o que ele fez. Manter a paz e a segurança internacional. Olha o que ele fala aqui. Afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão. Eu não posso chegar lá, eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu vou atacar o Brasil. Não. Tem que passar pelo conselho da ONU, que a gente vai ver lá na frente, o que é o conselho da ONU. Que são o quê? Formas de prevenir a guerra. São formas de promover a paz entre os países. Ele continua. Desenvolver a relação de amizade entre as nações baseadas no respeito de princípio da igualdade dos direitos e a autodeterminação dos países. E tomar outras medidas apropriadas e fortalecimento da paz universal. Então, eu não posso dizer o quê? Que a ONU é um pacificador mundial. Então, o que é para pacificar? Fazer o quê? Com quem não não há? Ou, houver uma guerra. Quer dizer, para minimizar algum tipo de confronto. Então, vocês viram nos jornais que os Estados Unidos queriam quem? Atacar o Irã. Vem para onde? Vem para a ONU. Com o centro da ONU. Aí, chegaram lá, debater, debater. Os Estados Unidos foram proibidos de atacar o Irã. Passando depois, houve esse ditador chamado Kim Jong-un. O que foi que Kim Jong-un fez? Dizendo que tinha uma arma nuclear. Os Estados Unidos não querem ser bom ou mal na história. Não querem estar abaixo de nenhum país. Quer dizer, querem ter o maior poder militar. Ele pegou e disse assim, eu vou atacar a Coreia do Norte. Vem para a ONU novamente. Esse pedido dele foi negado. Por que, professor? Porque a Coreia do Norte é uma aliada da Rússia. E a Rússia é um dos líderes da ONU. São cinco os países principais da ONU. A gente vai ver aqui mais à frente. Realizar a operação internacional. Resolver problemas internacionais. Trabalhar a tecnologia social, cultural, com a comunidade. Promovendo e estimulando o respeito pelos direitos do homem. Tem aquela lágrima que eu falei para vocês. Volte lá, por favor. Volte. Volte. Declaração universal dos direitos do homem. Então, é um fato importante que a ONU utiliza para debater os seus assuntos dos demais países. Volte. Volte. Então, ele fala ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a concepção desses objetivos comuns. Então, ela ficou o quê? Para harmonizar, ela tem que mediar a paz desses países. Diminuir o quê? A tensão entre eles. Então, houve o quê? Se vocês observaram, jogando a ocupação internacional, que o Kim Jong-un, que é o norte-coreano, no caso, o presidente da Coreia do Norte, ele o quê? Ele está de acordo com a paz com os Estados Unidos. Até mudou um convite, fala para o presidente do norte-americano, Jonathan Pran, para fazer uma visita até a Coreia do Norte. que isso não aconteceu, né? Passa. A bandeira da ONU. Então, quando vocês verificarem essa imagem na página da Eternet, para vocês verem nos telegionais, em revistas, você já viu, opa, isso aqui é a bandeira da ONU. Temos até o exército da ONU, que são exércitos de paz, que eles vão principalmente nesses países que têm muita guerra, países que estão com guerra, serviços, países que estão com o governo do Itálio, são chamados capacetes da Azul, como se eles chamarem os soldados da ONU. Os membros da ONU. Atualmente, a ONU é constituída por 198 estados membros, quer dizer, países, províncias. Apenas os estados podem ser membros plenos e participar da Assembleia Geral, que foi melhor a frente. Outros organismos intergovernamentais e algumas entidades legal de ecoteticidas podem participar com homens elevadores com direito de intervir, mas sem direito avan. Olha aí, então, eu só posso intervir se por acaso eu for um país mínimo. Se eu não for, se eu for só observador, eu posso ter violência e enterrado. Só que eu não tenho direito a voto. Se eu for para votar, quem vota da guerra contra o Irã, eu não tenho direito a voto, porque eu sou um país observador. Os órgãos principais, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico, Conselho de Tutela, Tribunal de Ação e Justiça e Secretariado. Eu quero que vocês decorem aqui essa parte. Decorem não, escrevam, anotem, guardem-se na camisa de vocês, sobre a ONU, os órgãos principais da ONU. Então, isso aqui, tem papel importante no nosso cotidiano. A Assembleia Geral, que é responsável principalmente por as reuniões de todos os países para debater assuntos, questão de guerra, questão de outros assuntos que podem interferir na paz nos países. O Conselho de Segurança, que é o que vai decidir se haverá guerra ou não, que vai vir lá na frente. Vai passar. A Assembleia Geral, olha aí, discute qualquer questão que ofereça a paz e a segurança e formula recomendações a esse respeito. Então, qualquer questão que venha interferir a paz e segurança vai para a Assembleia Geral. Iniciais, estudos, formula, recomendações visando promover a cooperação política internacional dos movimentos de direito internacional e sua codificação. Então, vai ser uma posta para a ONU, mistura, e vê como é que vai ser feito o levantamento desse dado para poder o quê? Ver se realmente o aquilo vai ser necessário de realmente ter que ir naquele país. recebe e aprecer os relatórios do Conselho de Segurança e dos demais autos que as Nações Unidas. Elege os 10 membros não permanentes do Conselho de Segurança e 54 membros do Conselho Econômico e Social. Olha aí, veja quais são os objetivos, veja quais são os papéis da Assembleia Geral. da ONU. Participar com o Conselho de Segurança da eleição dos juízes do Tribunal Internacional de Justiça. Professor, o que é isso? São o quê? Já é o quê? O Tribunal Superior, esse é o Tribunal Superior Internacional, esse Tribunal de Justiça, é ele que vai o quê? Julgar um terrorista, é ele que vai o quê? Julgar uma pessoa que está o quê? Um presidente que está infringindo os países, está fazendo guerra. É esse Tribunal que é responsável por isso. Passar. Conselho de Segurança. As funções e atribuições são manter a paz e a segurança internacional. Olha aí, manter a paz e a segurança internacional. Então, esse é o principal objetivo do Conselho de Segurança da ONU. Examinar situações controvérsias ou suscetivas de provocar atos internacionais. Atos internacionais. Olha aí, examinar, tem que ter que examinar. O caso da reserva, eu vou tentar aqui couturina. Não. Tem que passar pelo Conselho de Segurança para ver se realmente tem justificativa de estar atingindo aquele país. Professor, dá para você como exemplo? O Iraque. O que foi que aconteceu? Os Estados Unidos colocaram tiraram a porta na ONU dizendo que o Iraque produzia armas nucleares. Ele estava produzindo armas nucleares e não estava justificando o que estava fazendo. Por quê? O Conselho da ONU, ele sabe quanto você tem de armas, quanto você tem de armas nucleares. E o quê? O Iraque estava em segurança de informações do Conselho de Segurança. Foi o que aconteceu? Os Estados Unidos vão atacar, vão atacar. atacou. Sabe o que aconteceu? Não tinha armas nucleares, apenas os Estados Unidos estavam de olho nas suas riquezas naturais. Que era quem? O Pertone. Depois, tudo isso foi descoberto. E aí, o que aconteceu? Agora, a gente tem muito cuidado. Exame, nas situações controversas. Tem que ter muito cuidado. Os Estados Unidos vão o quê? Uma perna de sapato dando muito muitos anos. Muitos países ficarem dizendo Ah, você liberou os Estados Unidos. Os Estados Unidos atingiu o Iraque. O que acontece? Um aval dado pela ONU, um aval incorreto. Solicitar aos Estados Unidos a aplicação de sanções econômicas ou das medidas que não aplicam o uso de força. O que acontece? Muitos países que têm questão de próprios econômicos, às vezes, aquele país não está pronto. Vamos lá. A Coreia do Norte. A Coreia do Norte não queria dar informações. A Coreia do Norte é o que aconteceu isso. Provocaram sanções. Aí eu também não vende mais produto para ti. Pronto. Se eu vende produtos para ti é caro. Então, esses são sanções econômicas. Não precisou de atacar a Coreia do Norte com bombas, com aviões, com bombas nucleares? Não. Ele já fez o quê? Ele fez o quê? Sanções econômicas. Vai atingir o país? Vai. Ele vai sofrer com isso? Vai. Então, são formas do país se organizar e voltar o que é antes. Empreender uma ação militar contra um agressor. Ele tem poder. Por quê? Ele tem aliados. Esqueçam os aliados deles. Rússia, Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, França, França, 191 países, 192 países. Então, o que acontece? Eles vão o quê? Ficar aliados da ONU e vão tentar guerrear com esses outros países, né? Que estejam provocando a guerra contra a paz mundial. Recomendar a Secretaria-Geral vai nomear a Secretaria-Geral. Professor, que é o secretário-Geral mais conhecido da ONU. Confia em nós, professor. E ele era de onde? Ele era americano. Aí, o que aconteceu? Esse aí foi um dos que deram a pau na época e houve essa guerra, né? Muitas outras outras, passaram a outra cabeça nos Estados Unidos. Apresentar relatórios anuais especiais da Secretaria-Geral. Então, o professor não está falando do Secretaria-Geral, claro, cada hora desse ligado são interunitados. Ok, uma corrente. Os órgãos principais, Conselho Econômico Social. Olha aí, as suas funções são encarregar sobre a supervisão da Secretaria-Geral, das atividades econômicas sociais nas Unidas, elaborar um ensaio de todos, relatórios, recomendações, a respeito de assuntos de caráter econômico, promover o respeito e a observância dos direitos humanos, negociar com as agências especializadas, coordenar as atividades de agências mediante consulta e recomendações. Então, esse Conselho Econômico aqui, ele é o quê? É uma forma de mediativar essa questão também de dinheiro, né? Olha o que ele fala, negociar com as agências especializadas, definindo as Nações Unidas. Professor, quais são os bancos vinculados a ele? FMI, que é o Fundo Municipal Internacional, e o Banco Mundial. São esses bancos que emprestam dinheiro para esses países que estão em desenvolvimento, estão querendo crescer, países que estão querendo invertir isso em infraestrutura. Vai passar. Conselho de tutela, ao Conselho de tutela competir, a civilização da administração dos territórios sob o regime de tutela internacional, promover o progresso dos habitantes dos territórios sobre tutela, desenvolver condições para o progressivo e, independente do estabelecimento, desenvolver troca. Professor, tem como você explicar isso? O que que aconteceu? Esse Conselho de tutela, ele ficava o quê? Aval de regiões ou de territórios no qual não tinha o quê? Um presidente, são territórios soltos, como eu posso falar assim agressivamente, que precisavam o quê? De uma organização, são regiões o quê? Que estavam em conflito entre dois países, tipo, Espanhóis e Camila para o território. Então, para evitar isso, a ONU tomou de um sentido e tal, isso aqui faz parte da tutela da ONU. O que que acontece? Ele promove o progressivo em território, então ele vai desenvolver assuntos sociais que essa região consiga desenvolver economicamente e socialmente. Tribunal de Nação e a Justiça é o principal judiciário da Nação e a Unida. É o porco de poucos juízes chamados menos o tribunal. Tem sede em Haia, na Holanda, sendo por isso igualmente conhecido como Tribunal de Haia. Passar. Passa. Secretariado, presta serviço a outros órgãos das Nações Unidas e administra os programas e políticas que elaboram o seu chefe e o secretário-geral que é nomeado pela Assembleia Geral por recomendação do Conselho de Segurança. O secretário-geral dirige um quadro internacional de funcionários cujo recrutamento obedece os mais elevados para a minha eficiência com pedestalidade. E qualquer pessoa que chega lá e pode fazer parte da ONU, não. É feito uma seleção, é feito o quê? Todo estudo de seu perfil para poder o quê? E ingressar na ONU. Aí você vai ver lá depois, mais detalhado em casa, você vai fazer uma pesquisa, quantos membros fazem parte do Conselho de Segurança, que são cinco, são quinze rotativos, então, esses são o quê? São detalhes que você vai ficar pesquisando aí em casa para poder dar o conteúdo. ele fala que o desempenho das suas funções é exigir que o secretário-geral é o seu quadro de funcionários e imparcialidade para todos os governos e os Estados. Não tem que dizer, ah, eu gosto mais dos Estados Unidos lá de nós, os Estados Unidos, eu não gosto de maneira negativa, eu não deixo a gente, não. Imparcial, construção e base, não existe aqui que tem mais privilégios, aqui que tem mais privilégios, tá bom? Os organismos especializados temos o FAO, Associação das Nações Unidas, para agricultura e alimentação, FMI, FIDA, AI, BID, OAC, OIT, OMI, OMN, OMS, OMUDL, WIT, UNESCO, o PUC. Professor, o que são esses organismos? São organismos que funcionam junto com a ONU. Como assim? São questões junto com a ONU na questão do quê? Provenção de paz, desenvolvimento social, desenvolvimento, é com a ONU. Então, em casa, por favor, pesquise detalhadamente cada ONU, veja o significado, tá bom? Principais das ações da ONU, manutenção da paz, da segurança internacional, promoção do desenvolvimento, proteção do direito do homem, olha, é outra atividade aí que eu vou passar para você. Proteção do direito do homem, lá do começo dos slides, pesquisa lá, veio a carta de direitos do homem, falou, pesquisa, promoção da descolonização, prestação de ajuda humanitária vítimas de conflitos ou de acidentes naturais, reforço do direito internacional, proteção do ambiente, combate ao tráfico de dólar. Então, quer dizer, a ONU, ela tem o quê? Séries e séries funções no desenvolvimento humano, no desenvolvimento da nossa sociedade. Então, a ONU é um órgão muito importante. Professor, por que você colocou a ONU? Porque lá no nosso livrinho, eu falo um botão, eu falo só um pouco, uma pequena parte, então eu preferi aprofundar para mostrar para vocês a grande importância que tem a ONU em nossa sociedade. Então, a nossa aula de hoje acaba por aqui. Pesquisa aí a questão dos conteúdos que eu pedi a vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, uma boa tarde.